Mortei, você chegou Meu ser se acalmou Ah, papai Meu coração bate no teu peito Você é o dono dos meus segredos Foi criado pelo amor Sua plenitude me eternizou Sei por que nem razão me ama E mesmo que eu não corresponda Me ama Nada importa Ou contar Ama porque ama Recebam com carinho O meu amigo Mauro Henrique Vem, amado Não me canso de te olhar Meu milagre Que sinto por você Mas tenho Tanto pra te dar Sem reserva Só deixa eu te amar Sei por que nem razão me ama E mesmo que eu não corresponda Me ama Nada importa Ou contar Ama porque ama Ama porque ama E mesmo que há Hoje a dor Não resisto ao seu furioso amor Eu vou te refazer Nunca vou desistir Nunca vou desistir De você Não, 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 não Eu vou te refazer Você se sente amado por Deus? Plenamente Você tomou posse desse amor? De fato Não há nada que você possa fazer Entenda Deus te ama Deus te ama Olha o amor dEle aí pra você Eu te amo Nada importa Ou contar Ama porque ama Amo porque ama Vai Vai Ah, vai, vai Ah, vai, vai Meu vai Meu vai, meu vai Meu vai, meu vai Meu vai A CIDADE NO BRASIL